Olá, boa tarde. O Poder Judiciário de Alagoas continua trabalhando para melhorar as instalações físicas das unidades judiciárias do interior do Estado. Dessa vez, o Fórum do Município de Junqueiro passou por uma importante reforma e já foi entregue à população. Ao som do hino nacional, as bandeiras do Brasil de Alagoas e de Junqueiro foram hasteadas na entrada do Fórum Governador José de Medeiros Tavares. Magistrados e servidores do Poder Judiciário, autoridades e sociedade civil estiveram presentes na reinauguração do Fórum do Município. Junqueiro, eu digo, está virando mais uma página na sua história, com a reinauguração do seu Fórum, da sua sede de justiça. E isso é por demais importante, porque com essa nova casa nós teremos como prestar um serviço melhor às pessoas que nos procuram, aos juridicionados, advogados e pessoas em geral que procuram a justiça de Junqueiro. E aí, melhores acomodações, e isso também vem para motivar os servidores, porque com a estrutura melhor de equipamentos, de salas, condicionadores de ar, tudo isso vai influenciar diretamente para um trabalho mais motivado dos servidores. A reforma do Fórum incluiu a adaptação de salas para a OAB e Defensoria, sela para alojar réus presos, reparo no piso e nas portas, troca da rede elétrica, hidráulica e da rede de comunicação interna de computadores. Ao todo, foram investidos 137 mil reais na reforma do Fórum. Os recursos foram providos pelo Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário. A estrutura é muito boa, isso vai fazer com que os servidores, os magistrados, os operadores do direito possam bem trabalhar e principalmente os juridicionados, aqueles que vão procurar o Poder Judiciário e o nosso Fórum. Com a estrutura boa, climatizada, eles vão se sentir bem melhor e naturalmente com a estrutura que estamos dando, inclusive de informatização, os operadores do direito vão poder trabalhar com maior rapidez e os efeitos vão acontecer muito rapidamente. O prefeito do município ressaltou a importância da homenagem ao governador José Tavares. O nome do governador José Tavares já tem uma importância por ser filho da terra e por ter relevantes trabalhos oferecidos para o Estado de Alagoas e pelo município de Junqueiro. Muito acertada a indicação e o trabalho desempenhado pelo presidente desembargador Washington Luiz com toda a turma de desembargador, trazendo assim um melhor fórum, uma melhor comarca para o nosso município. Essa foi a primeira inauguração feita pelo presidente Washington Luiz Damasceno Freitas. E ele garante que muitas outras serão realizadas até o final de sua gestão. A nossa perspectiva é de pelo menos 45 dias, 60 dias no máximo, ter sempre uma inauguração. Cerca de 50 famílias alagoanas inscritas no Cadastro Nacional de Adoção participaram do curso promovido pela Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas. Confira na matéria. Atentos a cada palavra, eles não querem perder nenhuma informação. Depois de serem pais, avós e até bisavós, Arlindo da Silva, de 60 anos e Mercedes Celina Santos da Silva, de 57, estão em busca de seus direitos para legalizar mais um filho, dessa vez o do coração. Para concluir o processo de adoção do filho biológico de seu sobrinho, o casal participou do curso para adotantes. A criança já convive com eles desde quando tinha um ano e um mês. Para matricular ele na escola, aí cadê, por que é que o nome do menino tem o sobrenome da mãe e não tem o nosso? Ele teve que passar por uma cirurgia, uma pequena cirurgia também, teve problema no hospital e tudo isso, porque não está constando que ele é nosso filho, né? Aí a gente quer regularizar tudo isso. Promovido pela Corregidoria Geral da Justiça de Alagoas, em parceria com a 28ª Vara Cível da Capital Infância e Juventude e a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, o curso é a última etapa para quem deseja se habilitar para adotar crianças ou adolescentes no Estado. O curso repassa informações sobre os trâmites social, psicológico e jurídico da adoção. Muitas vezes o processo demora devido ao perfil de criança escolhido pelos adotantes. São crianças normalmente de 0 a 2 anos e quanto mais velha a criança ou adolescente, menor a possibilidade para a adoção. As pessoas precisam abrir a perspectiva de outras crianças um pouquinho mais velhas para facilitar a adoção, porque o número de pretendentes normalmente é superior àquelas crianças disponíveis para a adoção. Antes do curso, os interessados em adotar uma criança passam por entrevistas com psicólogo e assistente social em uma visita domiciliar. A gente orienta a questão de limite, a questão de ver que o filho adotivo tem os mesmos direitos e valores de um filho biológico. Então, se você vai impor limites ao seu filho biológico, você também tem que impor limites ao seu filho adotivo. É a concepção de que a partir do momento da adoção, a gente acaba com esse termo, adoção, e passa a ser simplesmente filho. O casal José Renan Gomes e Sâmia de Araújo Gomes está casado há 10 anos e, por três, tentou o tratamento de fertilização. Há seis meses, como adotantes, eles falam das expectativas para o grande momento. Sim, todo mundo diz assim, não fique ansiosa, né? Mas eu estou, realmente não posso dizer que não esteja, porque eu fico pensando como vai ser, será que vai demorar muito? A gente acredita que a gente vai conseguir conciliar bem o espaço de trabalho para ficar o máximo de tempo possível com ele, né? Assim, nesse primeiro momento, vai ser importante, né? A Justiça Alagoana traz boas notícias para quem ainda não regularizou seu imóvel. Nove municípios do interior do estado foram selecionados para participar da primeira etapa do programa Moradia Legal 2. Prefeitos e donos de cartórios de nove municípios de Alagoas atenderam a convocação do Tribunal de Justiça e da Corregidoria Geral de Justiça para a assinatura do termo de adesão do programa que vai viabilizar a regularização de milhares de imóveis no interior do estado. Os primeiros municípios selecionados para participar desta edição do Moradia Legal 2 foram Mata Grande, Maragogi, Inhapi, Marechal Deodoro, São José da Tapera, Delmiro Gouveia, Poço das Trincheiras, Cacimbinhas e Pão de Açúcar. Essa é uma parceria que é importante para diversos setores. É importante, claro, que o maior beneficiário é o cidadão, por ter direito a ter um documento da casa que mora, ou de um terreno que possua, o que às vezes abre uma série de portas para ele, principalmente com uma possibilidade de financiamento. Se beneficia a prefeitura também na medida de que ele passa a ser um contribuinte, ele passa a pagar IPTU, ele passa a pagar imposto de transmissão quando dá venda desse imóvel. O programa vai funcionar através de uma parceria do Poder Judiciário com as prefeituras e cartórios. De acordo com o vice-presidente da ANOREG, Irã Malta, o início dos trabalhos fica por conta das prefeituras, com o mapeamento dessas residências. Com a equipe da prefeitura, vai passar em todas as casas, lá, fazendo a topografia, os confrontantes, levantamento topográfico. E, tirando foto e perguntando o dono, quem é o dono, quem é que mora, quem é o poceiro, CPF, identidade, os dados necessários para a gente elaborar o título. A prefeitura vai doar um computador para cada cartório, vai doar o material e vai dar uma pessoa para ajudar nos trabalhos. E, quanto aos outros custos, é bancado pelos cartórios. Só que os cartórios não podem cobrar nada. A princípio, os cartórios vão fazer tudo isso gratuitamente. Para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington, Luiz Damasceno Freitas, esse programa é mais uma forma de aproximar o poder judiciário da sociedade. É uma forma de nós distribuirmos justiça. Nós vamos atingir uma camada social muito carente, legalizando imóveis que estão à margem da lei nesse instante. E, com isso, nós aproximamos o poder judiciário da sociedade. Isso é muito importante, muito interessante. O corregedor, Clever Loureiro, garante que os primeiros títulos serão emitidos muito em breve. E explica como os municípios interessados em participar das próximas edições devem proceder. É possível, em uma estimativa bastante otimista, que até dentro de 30 dias nós já possamos emitir os primeiros títulos. Os gestores desse município que têm interesse, eles devem procurar o Tribunal de Justiça, especialmente a Corregidoria Geral da Justiça. E temos como coordenador o doutor Carlos Cavalcante, o doutor Henrique Teixeira. E essas pessoas irão orientar como deve proceder para que eles possam assinar os convênios para a moradia legal para os seus municípios. O evento realizado na Esmal reúne magistrados, assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares e educadores para discutir a rede de proteção às crianças e adolescentes. A Escola Superior da Magistratura de Alagoas sediou o primeiro encontro sobre a rede de proteção da criança e do adolescente. O evento teve como objetivo divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado para todos os segmentos que trabalham com educação. E foi fruto de uma parceria entre o Programa Cidadania e Justiça na Escola da Esmal e o Centro de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente da Secretaria Municipal de Educação. O encontro reuniu cerca de 300 participantes, entre eles coordenadores pedagógicos da educação infantil, conselheiros tutelares, assistentes sociais e diretores de escolas. Segundo Sônia Moraes, diretora-geral de ensino da SEMED, os encontristas devem atuar na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Porque nós precisamos deles no sentido de quando aconteça alguma coisa na escola, ou fora dela, na comunidade, na família, a gente possa e saiba onde recorrer e o que fazer. Então é de suma importância esse momento. O juiz Ney Costa Alcântara, titular da primeira vara criminal da capital Infância e Juventude, foi um dos palestrantes do evento e falou sobre a burocracia na proteção integral à criança e ao adolescente. O judiciário sozinho não consegue a sua meta, os órgãos municipais também sozinhos não conseguem a meta. Nós temos que ter que união, inclusive da família. Toda base inicial das crianças e adolescentes começa na sua área familiar. E em seguida vem para a própria administração pública, que tem a obrigação de resgatá-los. E o poder judiciário seria o último órgão. Quando ninguém mais conseguiu nenhuma dessas soluções, nós iríamos buscar a solução no poder judiciário. Em vigor há 25 anos, mais de 90 modificações já foram feitas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O presidente do Fórum dos Conselheiros Tutelares de Alagoas, José de Milson de Souza, explica por que a atualização do ECA é importante. Nós precisamos de estar sempre atualizados, porque senão a sociedade vai lá para frente e a lei fica lá para trás, anacrônica. E assim não é. Já temos 25 anos, por isso que precisa desses aperfeiçoamentos. Para Benilda Guimarães, coordenadora da Escola Municipal, professor Ranilson França de Souza, o encontro é fundamental para que os educadores se mantenham informados. O que está sendo socializado aqui é a atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o momento de discussão em que você articula esse conhecimento, mas que também você representa uma instituição, mas que você tem a responsabilidade de ser o agente multiplicador, não somente aquele da informação, mas aquele que leva questões éticas, questões de proteção e principalmente questões pedagógicas e de acompanhamento para aquele que está na ponta. O Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do Youtube ou através do Facebook. Até o próximo programa.